Hoje aconteceu do sol sair mais cedo E por mais que eu evitasse olhá-lo Mas seu brilho penetrava em coisas Deixadas por você Hoje meu rosto se encontra um tanto pálido De uma palidez de papel Por onde andas me carregai Feito solo que não se acaba Que não se presta a ser final do meu caminho Cara minha Os corredores das passagens para humanos São estreitos e sem lógica Hoje dormimos muito mais E passam sob suas peles Moscas velhas de histórias e guerras Hoje aconteceu do sol sair mais cedo E por mais que eu evitasse olhá-lo Mas seu brilho penetrava em coisas Deixadas por você Hoje meu rosto se encontra um tanto pálido De uma palidez de papel Por onde andas me carregai Feito solo que não se acaba Que não se presta a ser final do meu caminho Caminho Cara minha Cara minha Hoje dormimos muito mais Hoje dormimos muito mais E passam sobre suas peles Moscas velhas De histórias e guerras Música Música A primavera realmente voltou Como havíamos imaginado A primavera realmente voltou Como havíamos imaginado A primavera realmente voltou Como havíamos imaginado A primavera realmente voltou